Opa, quer comprar Crystals Genesis Benção da Lua até mesmo passem no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. Pois é, a live oficial da 4.7 do Genshin Impact trouxe muitas novidades para o jogo. Sem contar que já recebemos até spoiler de algumas coisas que vão estar chegando futuramente. Na verdade, duas coisas. Mas tá aí, vamos lá comentar sobre tudo o que vamos ter na versão 4.7 do Genshin Impact, ou seja, daqui duas semanas. Vale citar que tem muitas informações interessantes aqui, né? Coisas que são oficiais, vão vir para o jogo, tá? Então, vamos lá, basicamente confirmado. E também vamos ter uma paletinha de Natlan aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e querem saber também, né? Antes de continuar aqui o vídeo, eu preciso informar uma coisa para vocês. Sempre que tem uma atualização nova, eu faço um resumo, né? Duas semanas antes de ter a live oficial. Lógico que isso daí é baseado em informações, né? Tipo os tab news, vazamentos, rumores da comunidade, todo aquele rolo que vocês já sabem que eu não vou me aprofundar muito. E o que acontece, galera? Se você não gostar de spoiler da história, pode ficar tranquilo que esse tipo de vídeo que eu trago aqui no canal não contém spoiler de história, tá? Eu tento filtrar o máximo possível para tentar agregar alguma coisa, né? Para aquela galera ali que não gosta de spoiler de história, mas quer saber como que funciona a gameplay do boneco, quer saber se vale a pena, quer saber se ele vai ser DPS, todo aquele rolo que vocês já sabem, tá bom? Meio que um informativo, vai. Um pequeno spoilerzinho do que vai ser a gameplay dos bonecos. Caso você queira esse tipo de conteúdo, quer saber o que vai ter de novidade no Genshin de maneira antecipada, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like e comentar aqui embaixo quem você pretende estar pegando futuramente no Genshin. Ou se você está jogando Vulturing Waves também com muita frequência, porque querendo ou não, o mesmo está em alta agora. Mas enfim, resumidamente, compilado de novidades exclusivas do jogo. Vale citar que 99% vem para o jogo, né? Justamente por estar saindo aí de fontes confiáveis, né? Digamos que os melhores tab news da nossa comunidade de Genshin Impact, tá? Mas enfim, caso queira acompanhar as lives de Vulturing Waves, basta olhar o comentário fixado também, tá? Já que elas vão ser feitas nesse canal aí. Para dar início, começamos com a showcase de três novas personagens do jogo. Sigvind, que além de Healer, vai dar um dano bem bacana, né? E possui um gameplay um tanto diferenciado, tem uma gameplay muito fofa e divertida. Dos Cetos também, que é um novo DPS 4 estrelas, né? De eletro, usuário de Arco e Clorind, a mais nova espadachim também de eletro, focada em ser uma DPS principal, seja nas reações de Agravalli e Hyper Bloom, né? Ou até mesmo sobrecarga, tá? É uma personagem bem bonita, a Ultimate dela é bem diferenciada, né? E ela também tem uma movimentação muito da hora, sabe? Quando você usa o Elemental dela. Ela é muito rápida para bater e é algo que me chamou bastante atenção. É uma personagem bem feitinha, gostei dela. Tivemos também a explicação do kit desses bonecos, como que eles funcionam de maneira bem superficial. É algo que eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, até porque vai ter guia deles aqui no canal. Então, esse é o motivo de eu pedir você para se inscrever aqui, entendeu? Para você receber esses vídeos, tá? Para você saber como que os bonecos funcionam, tá bom? A gente viu também um pedacinho do que seria uma nova missão dos irmãos, né? Quest é essa que era guardada por muitos desde o Caribert, já tem muito tempo isso daí. Acho que era lá na 3.5, né? Então faz muito tempo, né? Era para ter vindo a missão do Densleaf antes, mas acabou não vindo, né? A gente viu que parece que tem uma ligação ali com a Clorind e tal, com a galera ali de Fontaine. Então vai ser algo bem interessante, né? Lógico, isso foi mostrado na live oficial. Outro ponto interessante também que foi abordado na live, É que eles basicamente deram a introdução para a gente de como vai funcionar esse novo modo Endgame do jogo. Ou seja, esse novo aí que chegou para acrescentar, que é o Teatro Imaginário. Que em resumo é um abismo com buffs, né? Com vários inimigos e personagens específicos. Tudo indica que os mesmos setados durante aquele período lá do evento vão receber buffs até mesmo no mundo aberto. O que seria bem interessante, né? Para você fazer uma brincadeira ali e tal. E também vai ser possível você pegar um personagem semelhante ao Honkai Starry, ou seja, um personagem do seu amigo. Então caso você tenha alguma amiga que tenha personagem em C6 com constelação e tal, todo aquele rolo, Vai facilitar muito a sua vida nesse modo de jogo, tá? Para aquelas pessoas que gostam de evento de combate, isso daqui é um prato cheio, né? Porque querendo ou não, é a proposta do Genshin, é ser um jogo de mundo aberto, de exploração e bastante combate, né? Sem contar que você usa os times aí justamente para poder extrair o máximo de potencial possível. Vai ser bem divertido, tem também buffs das cartinhas, né? Que você pega semelhante ao universo simulado do Starryl, ou seja, é algo a mais para você estar fazendo. Querendo ou não, falaram que não ia mexer nisso, mas tá aí, né? Estão mexendo aos poucos, né? Junto da resina, né? Também que aumentou para 200 resinas. A lista de amigo também aumentou para 100, que foi o resumo do vídeo passado. E enfim, tá? Não vou me aprofundar muito mais nisso daqui. A primeira vez que você fazer esse domínio aí, no caso, esse novo modo de jogo, você vai receber um bando de debut. Com isso, né? Após você finalizar, vai continuar a quantidade normal de gemas com um acréscimo de 200 a mais. Ou seja, cada vez que resetar ali, você ganha 800 gemas. Isso tudo sem mencionar uma nova lojinha que vai estar disponível para o jogador comprar algumas poses de personagem e outras coisas. Sendo sincero, é tão tanto intrigante eles demorarem tanto tempo assim para poder mexer nas colocar, acrescentar algo desse jeito. Tudo bem que não é muitas pessoas que usam isso. Mas não deixa de ser algo interessante aí para quem gosta de ficar tirando print do jogo, né? E tal, essas coisas. Só é algo que demorou bastante para chegar no game, né? Evento principal. Além de dar um novo arco free to play, o mesmo trata-se de uma versão melhorada do teatro mecânico, vulgo Tower Defense. Nessa nova edição do evento, será possível você comandar tropas inimigas para ajudar e defender o seu lado do campo de batalha. Sem contar que os totens de apoio também podem auxiliar no counter dos inimigos, causando reações elementais. É uma variação bem intrigante mesmo, para falar a verdade com vocês. Outro evento que é bem divertido e que não voltou no Genshin Impact, que talvez volte na 4.8, é aquele pinball, né? Vocês lembram? Porque teve lá na 3.3, bem divertido. Foi um evento que funcionou muito bem, para falar a verdade com vocês, né? Com os elementos do Genshin Impact. Vamos ter também eventos menores, né? Que é o clássico, que é onde a gente consegue acumular bastante gema. Evento de combate, onde você vai enfrentar hordas de inimigos, né? Completando o que o evento pede. Se ele pedir reações elementais, sei lá, de vaporizar, você precisa levar personagens para completar essa reação. Lógico que vai ter os personagens de trial, né? Para você testar ali, entendeu? Para facilitar a vida de quem não tem esses personagens fortes, né? E é mais um evento ali com 420 gemas para você estar pegando aí, né? Ou seja, 3 giros aí, no melhor dos casos, tá? Evento pequeno, né, galera? Então não tem muito que estender em relação a isso daqui. Tem mais dois outros eventos aqui que são bacanas. Que é o evento de disparar com o canhão, né? Onde você vai pocando ali as bolinhas e tal, os balõezinhos que vão voando. Esse evento também, ele esteve disponível na 3.8, naquele novo mapa que tinha aberto lá. É a mesma coisa, em resumo, é o mesmo evento, é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Temos também o evento de coletar moedas, tá? Aparentemente você vai precisar quebrar essas estatuazinhas aí, coletando essas moedas que vai estar disponíveis. Não sei se o modo de criação dos lugares vai estar disponível para a comunidade poder testar. Há muito tempo atrás, né, não é à toa que tinha aquele papo de que eles iam colocar esse evento como algo permanente. Mas até agora, nada, né? Você lembra dessa conversa e tal, dos desenvolvedores que falaram que talvez ia trazer alguns modos de jogo que funcionavam muito bem, de maneira permanente? Então, esse daí era um exemplo que talvez funcionaria, né? Para o pessoal estar brincando ali e tal, né? Testando reações elementais, pegando conquistas. Só que, infelizmente, não é o que veio, né? Mas está aí de novo o evento, né? É uma variação do Mario Maker, talvez? Do Genshin? É possível que sim, né? Ah, antes da gente prosseguir, dá uma olhada nesse negócio aqui. Ah, antes da gente prosseguir. Pois é, meu amigo, eu também fui à loucura. Sim, finalmente tivemos uma palinha de Natlan, ou seja, a próxima nação do Genshin Impact. Algumas pessoas estão dizendo que isso daí é algum tipo de montaria, o que eu acho que não faz muito sentido. Outras pessoas falam que isso aqui é um tipo de poder que pode ajudar na sua movimentação pelo mapa do jogo. Outras pessoas falam que a Rui está copiando os ecos do Vuterang. No final das contas, essa certa treta de empresas, né? Acaba beneficiando nós, né? Que somos jogadores, entendeu? Não é à toa que a gente viu aí que o Vuterang está dando bastante giro pra gente. E a Rui também está se prontificando em tentar melhorar o Genshin, nem que seja de maneira forçada. Até porque, como a gente viu, os números do Genshin caíram um pouco. Pelo que dá pra perceber, cada bichinho ali faz uma função, ou seja, o de gel dá pra você andar na terra, né? Subir montanhas e tal, essas coisas. O de hydro, né? Entre longas aspas aí, você consegue usar ele pra nadar. Seja na água ou na lava também. A gente acredita que Natlan vai ter bastante disso. E também aero, né? Como a gente pôde ver ali, o bichinho de dentro e um outro pássaro no fundo, né? Que eu acredito que seja bem provável da gente poder utilizar também o, abre aspas aí, poder desse bicho. Algo que não dá pra saber. O que deu pra entender é que a Rui deu uma palinha aí, né? De como vai funcionar a exploração de Natlan. Ou uma possível mecânica que vai estar chegando futuramente. Ah, e os banners dessa versão? Basicamente, os tabininhos acertaram até mesmo a ordem, né? Vai ter ali Clorinde e Al-Haytham e os Cetus na primeira parte. E na segunda parte a gente vai ter Sigvine e Furina, tá bom? São esses personagens que vão estar vindo aí, né? Ah, vai ter aquele tipo de vídeo clássico que eu sempre faço aí, de qual você deve estar pegando e tal. Recomendação forte, né? Que eu vou postar o mais rápido possível pra vocês, tá? Pra ajudar, né? Quem tá com essa dúvida aí, tá bom? Ou seja, os caras acertaram novamente. Pois é. É bem interessante ver como que cada nação do Genshin a gente vê uma evolução considerável, né? No quesito de exploração. Vamos ver se Natlan vai conseguir superar Fontaine, né? Porque Fontaine tem a melhor exploração. Eu acredito que todos compartilham do mesmo pensamento que eu. Fontaine é uma nação maravilhosa e muito divertida, né? Principalmente o negócio de ficar nadando, né? O combate debaixo d'água é um pouco lento, mas ainda assim é bem intrigante, né? É legal. É bem divertidinho. Ah, pessoal, outro ponto que é bacana aí é que já tem algumas coisas que circularam de Natlan, tá? Ou seja, mecânica de jogo, alguns personagens e tal, essas coisas. Só comentar aqui embaixo, tá? Que eu vou reunir essas informações, vou fazer um compilado de tudo e trazer aqui pra vocês de maneira resumidinha, daquele jeito que eu sei que vocês gostam, tá? Cara, é lógico que a RoyaVS ia dar uma palinha de Natlan hoje, né, gente? Depois do que o Vuterang fez aí, é meio óbvio, né? Mas enfim, gente, agradeço pela presença de todos. Comente aqui embaixo em quem você vai estar rodando, qual o seu nível de hype pra Natlan, né? E a gente se vê no próximo videozinho, tá bom? Um abraço e hoje tem live. Tchau, tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti